Olá, meu nome é Edson, sou do Rio de Janeiro Capital e falo direto da Edcaverna. Esse é o sexto vídeo sobre esse 3 em 1 da National, o SS9000 ou o LED Sonic 9000, como queiram. Os vídeos anteriores estão na playlist Concertos Vintage e todos os vídeos são numerados, então fica fácil de você acompanhar. Então, nesse vídeo eu vou trabalhar na mecânica do toca-fitas. E nessa placa e nessa daqui, essa plaquinha aqui é a do VU, né, e essa daqui é a do toca-fitas, tá bom? Então eu vou trabalhar nessas duas placas e depois virei aqui para a mecânica. Então é isso aí, vamos na sequência. Então, nessa placa foram substituídos 4 eletrolíticos, tá? 3 de 10 microfarads e 1 de 100. Estão aqui, olha, todos da marca Secom, tá? Então eles foram substituídos por épicos, tá ok? Só um apenas que já era épicos, então permaneceu, que era esse cara aqui. Bom, então qual é o próximo passo aqui? Esse transistor aqui, ele tá torto, tá vendo? Eu vou acertar ele, tá torto de fábrica mesmo. E depois eu vou cortar o excesso desses terminais, tá? Que a fábrica deixava. E após isso eu vou efetuar a limpeza da placa. Aliás, tem que ressoldar, né? Tem que ressoldar tudo aqui. Muito bem, já refiz as soldas, já cortei aí o excesso dos terminais. Alinhei aqui o transistor, tá? Então agora é partir para a limpeza dela. 13 de janeiro de 2023, 19 e 15 horas. Chovendo bastante aqui no Rio de Janeiro. E isso tem acontecido com frequência, né? Esses últimos dias. Bom, então eu terminei aqui a limpeza da placa. E o resultado foi esse daí, tá? O verniz dessas placas está soltando com muita facilidade. Então eu não estou forçando a barra para não... Não aconteceu o que aconteceu aqui na placa grande, né? Quem assistiu o vídeo sabe. E... Dá muito trabalho para tirar todo esse verniz velho da placa, né? Então eu não estou forçando a barra, mas mesmo assim... Alguns pedaços aí solta o verniz, né? Mas eu não vou avançar, não. Tá ok? Eu vou parar por aqui. Está melhor do que estava antes. E é isso aí. Vamos prosseguindo aqui os trabalhos. Então... Foram 17 capacitores chineses que eu substituí aqui nessa placa, tá? Agora são todos épicos que estão nessa placa aí. Bom... Trabalhando aqui na placa, olha aqui o que eu achei, olha. Esse fio aqui vai para o cabeçote, tá? Então provavelmente por causa disso daqui que só está funcionando um canal, né? Então eu vou soldar aqui e vamos fazer um teste. Essa chave aqui é a de RecPlay. Eu vou soltá-la da placa. E vou abri-la e efetuar a limpeza dos contatos, né? Porque essa chave aqui, ela está causando um problema aqui no aparelho. É... Que de vez em quando a gente tinha que pressionar aqui a tecla Rec para assumir o barulho que estava fazendo, né? Então é isso aí. Bom, então vamos lá. Canal direito, canal esquerdo. Tá bom. Essa fita aí foi a gravação que eu fiz em toca-fitas, né? Quando eu estava acertando, fazendo os testes e tal. Bom... É... Eu vou desmontar aquela chave então, né? E... E depois tem que continuar ali os trabalhos na placa, né? Então vamos em frente. Bom, eu consegui desoldar a chave. Não foi uma tarefa fácil para... Tirar da placa, né? Mas está aí. Já desmontei. Eu amarrei aqui, porque aqui tem uma mola. Depois se... Essa peça aqui soltar, para colocar essa mola é meio chatinho. Então... Deixei preso aí por causa disso. Tá? Então estão aí os contatos... Da chave. Olha aí. Por isso que dá mau contato, né? Deixa eu virá-la aqui. Olha aí. Tá? Eu vou limpar tudo. Na sequência eu mostro. Olha aí que belezura. Aí, meu amigo cabeludo. Dá para pentear sua cabeleira nova aqui, ó. Aí. Foi bacana, né? Então. Eu já... Um abraço aí, meu amigo. Tudo de bom, tá? E já limpei também. Aliás. Já passei a lixinha fina. Entre essas lâminas. Tá? Então já está tudo pronto aqui para remontar. Então vamos lá. Eu já estava me esquecendo. Eu apliquei aqui o spray de silicone, tá? A chave agora está protegida aí. Isso sim. Agora eu vou montá-la. Então, já resoldei a chave no lugar. Também já refiz todas as soldas, tá? Agora eu vou cortar o excesso desses terminais e ver se eu consigo limpar essa placa, né? Ela está em uma posição aqui muito ingrata. E eu não quis soltar os fios, porque são muito feios. Então... Vamos ver o que eu faço aqui. Bom, está aí o resultado. Eu não posso mais forçar a barra aqui, porque... Olha aí. Né? Vários pontos onde não tem trilha, o verniz saiu, né? Mas eu não vou forçar mais a barra aqui, não. O importante era tirar todo aquele fluxo de solda que fica, né? Em volta das soldas e que dá uma aparência muito feia. Além do que, eu já tive casos em que houve condução, tá? Então, por isso que eu gosto de fazer a limpeza. Além do que, fica um trabalho muito mais apresentável e limpo, né? É isso aí. Bom, então a placa já está no lugar. A mola aqui, que aciona a chave, também já está nela. Aqui é o seguinte. Tinha um problema, né? Quando você mexia aqui na chave de rec. E dava uns ruídos aqui no áudio. Devido àquele problema da chave, né? A gente vê aqui que não tem mais, olha. Tá? Ó. Deixa eu aumentar aqui o volume, para vocês escutarem. Acontece às sete da noite. Vale lembrar que a entrada é gratuita, mas os ingressos precisam ser obrigatoriamente retirados. Através da plataforma Simpla. O Teatro Riachuelo fica na rua do Passeio 38, no centro do Rio. Vamos fazer um teste de gravação aqui. 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 Vou passar aqui para a tape deck. Tape deck. Então vamos retroceder. Opa. Play é esse aqui. E aí. E aí. Uma belezura, né? É, rapaz. Bom, então eu vou tirar essa mecânica aí. E vamos ver o que é necessário ser feito. Muito bem. Literalmente estou com a mecânica na mão. Vamos ver quais são as encrencas que me esperam aqui. Vamos ver. Vamos ver. Bom, eu já comecei aqui a desmontagem da mecânica. Eu deixo sempre os parafusos no lugar, né? Assim a gente sabe exatamente de onde eles são e não perde, né? Então, aqui está o teclado, olha. Está cheio de poeira aí. Tem graxa velha, né? Tem que desmontar isso tudo aí. Fazer uma boa limpeza. Aqui eu soltei o cabeçote, né? Para facilitar aqui a desmontagem. E, bom, eu estava olhando aqui o capstan. E existe uma pequena folga aqui, tá? Folga lateral. Bom, nos testes aqui que foi feito, né? Não mastigou fita nenhuma, né? Inclusive o proprietário usou e não se queixou disso comigo, né? Eu fui dar uma olhada lá no aparelho doador e está pior do que esse aqui. A folga está bem maior, né? Então, o que acontece é o seguinte. Igual aquele Acai 709D que eu fiz com o problema da folga da bucha, né? Antes de eu fazer a revisão, acertar tudo, trocar pneuzinho, a folga não incomodava, né? Mas depois que você acerta as outras coisas, que põe para funcionar tudo da maneira que tem que ser, aí... Aí essa folga pode ser um problema, né? Mas não tem outro jeito. Tem que fazer a revisão. O mecanismo não está funcionando corretamente, né? Como vocês puderam comprovar aí. Então eu tenho que fazer, né? E depois a gente vê o que vai acontecer aí com essa folga, né? Então vamos adiante. Então, atualizando aqui a desmontagem. É assim, olha. Eu estou achando que eu estou me metendo em uma encrenca danada. Bom, é... Aqui, olha. Essa aqui é a parte superior, né? Então nós temos essas três peças aqui. Aqui vão... Uma bilhazinha em cada peça dessa, tá? E outra... É... Aqui na mesa dos cabeçotes. Por onde vem... Essa... Essa lâmina de aço aqui, né? Ela pega aqui assim, olha. Tá? Então... Essas... Bilhas estão aqui, olha. Tem três aqui. E uma aqui, tá? Tudo está sendo fotografado, é claro, né? Para saber exatamente de onde é o que. Então, vamos à atualização aqui. Eu vou mostrar para vocês... Os detalhes aqui das peças, tá? Aqui são duas peças. Aqui são duas peças. Então, tá aqui o chassis principal. E aí, o chassi principal. Isso aqui precisa de uma boa limpeza. Tudo, né? Bom, isso aí. É... Eu vou... Vou limpar tudo. Vou tirar toda a graxa velha. Esse teclado aqui tem que desmontar. Tem que tirar o eixo dele para soltar todas as... As teclas, né? Depois eu tenho que ver aqui o que dá para desmontar mais aqui. Né? E fazer a limpeza. Essas chaves de fim de curso. Né? Eu vou... Passar uma lixinha fina nesses contatos. Estão tudo escuros. Então, é isso aí. Vamos na sequência. Então, eu tirei as outras peças aqui do chassis para poder fazer uma boa limpeza aqui, né? E isso aí é o resultado, tá? As manchas é porque o metal ficou machado, né? Como sempre, por causa de sujeira, a graxa velha, né? Ele acaba ficando marcado. Isso aí não tem jeito de resolver, né? Tá ok? As outras peças estão aqui. Eu vou limpar elas agora para poder recolocar nos seus devidos lugares. Então, eu já comecei aqui a remontagem, tá? Limpei já bastante essas peças. Esse pneu aqui, ele é branco, né? Diferente dos outros. Ele tá muito bom. Só tava com... Com muita sujeira, né? Então, eu limpei bem, bastante. Tá tudo certinho agora. Tirei a... Limpei os dentes das engrenagens. Tá? Tá. Caiu as peças aqui que eu coloquei, ó. Essa daqui é daqui. Essa outra daqui. Isso aí. Bom. Então, agora eu preciso começar a remontagem aqui das outras peças, né? E já fiz a limpeza aqui dessa aqui. Eu tirei as molas para poder facilitar, né? E aí, só para atitude de comparação entre uma e outra, tá? É... É claro. Com o passar dos anos, acaba a graxa encardindo a peça, né? E algumas partes ficam as sujas, né? É uma sujeira que não sai, né? Fica aí impregnado no plástico. E não sai. Tá bom? Então, eu vou continuar aqui. Então, o mecanismo está tomando forma aí de novo, né? E nessas partes plásticas eu vou lubrificar com graxa de silicone, ok? Eu vou vendo onde vai ter contato, né? E vou lubrificando. Por exemplo, aqui, olha. Não vai dar para ver, né? Eu já lubrifiquei com graxa de silicone ali. Tá? Porque essa peça aqui encosta uma na outra. Em determinado momento, né? Então, já está aí com graxa de silicone. Tá bom? Então, conforme eu for montando as outras peças, eu vou lubrificando, vou vendo onde tem movimento. E vou lubrificando. Bom, eu já estou com tudo aqui já preparado já. Já está todas as peças no lugar. Lubrifiquei onde foi necessário, tá? Onde vai as peças plásticas, eu lubrifiquei com graxa de silicone. E aonde vai metal com metal, eu usei graxa grafitada. Tá ok? Bom, essa peça aqui, é a que vai aqui em cima. Tá? Então, eu soltei tudo aqui nela, para poder limpar. Tá? Limpei os dois lados. Todas as peças que vão aqui, estão aqui, olha. E eu ainda vou limpa-las, né? Esse aqui eu já limpei. Tá? Limpei esse pneuzinho aqui com álcool isopropílico. Saiu bastante coisa preta no pano. Limpei por um bom tempo, para poder tirar todo... do resíduo aí de borracha velha, né? Vamos ver se isso aqui vai ficar bom, né? É isso aí. Vou continuando aqui, então. Vamos na sequência. Bom, então vamos lá. Já está montado aqui. Pause. Aqui é o rec, né? Aí não está indo porque está travado aqui, ó. A gente coloca a fita, né? Pressiona. Que joia! Agora eu vou dar o stop. Beleza. Aqui é o play. Vamos dar o stop. Aqui é o rebobinamento, retrocesso, né? Vamos dar o stop. E aqui é o avanço. Stop. E aqui é o ejet. Tá? Então parece que está tudo em ordem. E eu vou continuar aqui, então, a montagem. Vamos na sequência. Então, eu desmontei aqui a mesa do cabeçote. Eu não posso nem chamar isso aqui de mesa dos cabeçotes, né? Porque o de apagamento é ima fixo, tá? Então, lá no circuito não existe o bias para o cabeçote de apagamento, tá? Esse ima fixo encosta na fita e... Aí ele magnetiza uniformemente, né? Então, isso aí apaga. Apaga a fita, né? Tá ok? Então eu vou limpar tudo. Poder montar. E nós estamos aqui na reta final já. Vamos na sequência. Muito bem. As bilhas já estão no lugar. Aqui foi lubrificado com graxa de silicone. Tá ok? A mesa está pronta. Já está tudo limpinho. E agora eu vou montar aqui no lugar. Um detalhe aqui, olha. Esse aqui que é o parafuso que ajusta o azimuth. Eu tirei lá do... Do aparelho doador. Porque o que estava aqui estava com a cabeça já bem gasta, né? Então, esse aqui está muito bom. É isso aí. Muito bem. A outra bilha está aqui no lugar já. Agora lubrificado com graxa de... Graxa grafitada. Essa lâmina de aço aqui também já está toda limpa. Ok? Falta só passar um pouquinho de graxa aqui. É onde vai encostar na bilha. E é isso aí. Faltando muito pouco agora, hein? Então, fiz uma boa limpeza aqui no Flywheel. Força de um pouco mais. Mas... Essas manchas aí não saem, não. Onde tem tudo aqui. Engrenagem, cápsula... E essa peça aqui também, olha aí, limpei ela, mas não tem jeito não, essas manchas aí não saíram não, e aqui tá com graxa de silicone aqui no meio, tá, bom, então é isso aí. Bom, eu já estou aqui com essa mecânica toda montada, né, e eu estava fazendo um teste aqui, manual, para o autostop do Play, tá, e me parece que eu vou precisar de trocar esse pneuzinho aqui, tá, porque nos testes que eu fiz, ele ficou patinando e não teve força o suficiente para poder empurrar esse pino aqui para fora, para poder destravar o Play, tá, para desarmar, ó, tá, então esse pino tem que vir até aqui, olha, e isso depende desse pneuzinho. Então, manualmente, com a fita aqui no lugar, não deu certo, tá, então, aí o que acontece é que, com a fita aqui no lugar, esse tracionador aqui tem que fazer força para esticar a fita, para empurrar essa peça aqui para baixo o suficiente, tá, para que essa peça aqui deslize por aqui, tá, e essa própria polia tem um mecanismo ali que empurra essa alavanca aqui para fora, tá, para fazer o desarme aqui do Play. Então, se ela fica patinando, não tem força e não desarma, tá, mas eu quero fazer um teste com o motor, né, porque aí nós teremos a velocidade da rotação, eu fui girando o flywheel no dedo, então, é uma baixa velocidade para dar aquele tranco, para poder baixar essa peça aqui, né, então eu vou limpar essa polia aqui do motor, tá vendo, tá, suja aí com o resto de borracha velha, vou limpar isso aqui, montar, e vou fazer um teste aqui com a minha fonte. Então, tá aí, limpei aqui a polia, fiz uma limpeza aqui na correia também, tá, então eu vou montar aqui agora, vou fazer um teste. Bom, então vamos lá, estou alimentando aqui o motor com 12 volts, vamos retroceder aqui um pouquinho, tá bom, já é o suficiente, vamos acionar aqui o Play, vamos aguardar, vamos observar aqui o movimento dessa peça, está chegando no final da fita, Desarmou, joia, né, vamos mais uma vez, vamos lá, gostei, gostei, vamos lá, mais uma vez, Vamos retroceder aqui, eu acho que esse Auto Stop é só para o Play, tá, mas vamos retroceder aqui um pouquinho, e eu vou adiantar para chegar no final da fita, vamos lá, de novo, avança agora, é, o Auto Stop é só para o Play, Está ok? Então é isso aí, vamos ver como é que está aqui a velocidade para o retrocesso, Cada aparelho tem a sua rotação, né, para avanço e retrocesso, né, Nem todos são iguais, Está ok, os testes finais nós faremos no aparelho, tá, então vamos adiantar aqui, Parece que o avanço é um pouco mais rápido, né, É, mas também nós temos aqui mais fita desse lado, Eu vou inverter a fita para a gente poder testar essa função com o carretel cheio do lado esquerdo, Vamos lá, vamos adiantar então, É a mesma velocidade do retrocesso, né, É ok, Os testes finais nós faremos no aparelho, Vamos ver aqui se o pause está funcionando, Acho que o pause é esse daqui, ó, Tá, está funcionando, É isso aí, Então vamos retroceder aqui, Deixa eu bobinar a fita, Tá certo, Pode ser que ele desarme no avanço e no retrocesso, É com o sistema eletrônico, né, Porque nós temos aqui, olha, O solenoide aqui, Que quando a gente está aqui com o play e avanço ou retrocesso acionado juntos, né, Quando tem aquele intervalo entre uma música e outra na fita, O sistema TPS, né, Reconhece e aciona o solenoide para poder desarmar o avanço ou retrocesso e mantém o play acionado, né, Que é para poder tocar aquela próxima música, né, Então pode ser que ele desarme o avanço ou retrocesso sem o play acionado pelo sistema eletrônico, Pode ser, Não sei, né, Vamos verificar isso no funcionamento do aparelho. Então, agora chegou a vez do teclado, né, Olha aí a sujeirada, Olha aí as teclas. Então é isso aí, eu vou limpar tudo. Vamos na sequência. Então, limpei internamente aqui em todas as teclas com esse cotonete e olha como é que ficou, olha. Tá, então falta só uma limpeza externa agora. Limpei esse eixo também e também limpei essa peça aqui, tá. Então é isso aí, vamos na sequência. Então já está tudo limpo já, tá. Embaixo também. Olha aí como é que as teclas estão soltas. Estão soltinhas agora. Agora eu acho que o teclado vai ficar bem mais macio. É isso aí. Então, antes de remontar a mecânica no seu devido lugar, Eu ressoldei essa placa aqui. Essa placa aqui tem os dois potenciômetros de mixagem. Mixa o microfone com o som do aparelho, né. Tá certo? Agora falta só fazer uma limpezinha aqui rápida. Depois tem que ressoldar essa daqui e limpar. A única placa que eu não vou ressoldar vai ser aqui dos LEDs do VU. Tá, porque eu tenho receio de queimar um LED desse daqui. Depois é uma trabalheira danada pra... Aí tem que tirá-lo do doador. Né. Não vamos correr esse risco não. Então, tá aí. Eu fiz a limpeza. Mas, infelizmente, essas placas não estão ficando bonitas, né. Fiz também a limpeza aqui com álcool isopropílico nos potenciômetros. Ok. Então, é isso aí. Agora eu vou trabalhar nessa plaquinha aqui. Muito bem. Soldas refeitas. A limpeza também. Bom, agora sim. É... Eu já posso remontar isso aqui. E recolocar a mecânica, né. Aí tem que soldar um monte de fio ainda lá na mecânica. Bom, é isso aí. Muito bem. Já tudo instalado. Vamos, então, fazer um teste aqui. Nota-se um roedo de fundo, né. Não sei se isso aí vai ter jeito de tirar. Mas vamos ver. Canal esquerdo. Canal direito. Não sei se isso aí. Muito bem. Vamos ver se o sistema TPS está funcionando. Não sei se o nada, né. A CIDADE NO BRASIL 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 toca fitas, tá bom aqui, vamos dar o play Ih rapaz, deu problema aí na gravação Olha como é que ficou É, bom, aí o que que pode ter acontecido Algum desses fios aqui soltou, né, no manuseio Ou a própria chave de RecPlay Então, eu vou ter que tentar descobrir onde que tá o problema, né Tentar não, tenho que descobrir Então, isso vai demorar pra eu descobrir, né Provavelmente Então, eu vou encerrar esse vídeo por aqui E no próximo vídeo, então Eu digo Aonde estava o problema Né, e farei aí, então Os ajustes e calibrações Tá certo Tava funcionando antes, né Então, provavelmente, deve ser algum fiozinho solto aí Que agora eu não vou enxergar ele Vou ter que procurar com calma Ou então é aquela chave de RecPlay Né, já Já falei isso, tô repetindo as coisas Bom Então é isso, vamos aguardar aí o próximo vídeo, tá bom É, acredito então que no próximo vídeo eu devo encerrar esse aparelho Tá certo Então é isso daí Se você tá chegando agora no canal Assista meus outros vídeos E se você gostar, se inscreva e marque o sininho Para não perder os próximos vídeos Caso você tenha gostado desse vídeo Deixe seu joinha aí pra ajudar Se você não gostou, dê seu dislike Mas o importante é participar E caso queira, deixe seu comentário Que eu terei maior prazer em respondê-lo Último recadinho Caso você queira entrar em contato comigo Não deixe seu número de telefone Ou seu e-mail nos comentários Outra pessoa pode entrar em contato contigo Se passando por mim E lhe aplicar um golpe Então caso queira, manifeste a sua vontade Que eu lhe forneço meu e-mail Daí você entra em contato Forte abraço a todos E até o próximo Tchau 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 Tchau